Olá, meus amigos viajantes! Esse é mais um vídeo do canal Elisete Borges. Hoje eu vou ensinar a você dar vida para o seu roteiro de viagem de uma maneira rápida e fácil. Sabe aquele videozinho lá do Instagram do roteiro de viagens no Globo? Então, eu vou ensinar ele agora para vocês como que faz. Você vai entrar na página do Google, vai digitar na barra de pesquisa, multi. Como eu já pesquisei antes, ele já está aqui. Clico nele e a primeira opção aqui vai estar multi.dev. Você clica nele e ele vai vir para essa página aqui. Aí você vai clicar nessa opção de criar animação de mapas. E aqui em cima tem a possibilidade de mudar para o português. Então, eu vou clicar aqui em português, que facilita. Clicamos nessa opção do meio aqui, que tem essas plaquinhas. E vai ter a opção da gente digitar a cidade. Por exemplo, o meu roteiro, que é aquele que está lá no Instagram, ele sai do porto. Mas caso eu queira mudar a cidade, eu posso botar aqui Madrid, por exemplo. E clico aqui nesse Vzinho de certo. Só que eu vou deixar o porto, que é o meu ponto de partida real. Então, eu vou deixar o porto. Como eu mudei, vou clicar novamente aqui nesse Vzinho de certo. Aqui tem as opções. Esse aqui é o meu roteiro, aquele lá do Instagram. Mas aqui na frente ou atrás, que seja aqui onde tem esse aviãozinho, você pode clicar em cima e escolher o modo que você fez o seu transporte. No meu caso, foi avião vindo do porto para Paris. De Paris para Luxemburgo, eu fui de ônibus. Então, eu posso clicar aqui na opção do ônibus. Mas caso eu fosse de carro, tem a opção do carro, de bicicleta, a pé. Então, você vai clicar atrás e vai escolher o teu modo de transporte. O transporte que você usou para fazer essa viagem. No meu caso, foi o ônibus e eu vou deixar ali também. Que eu fui do porto a Paris de avião e o resto eu fiz de ônibus. E de Estocolmo, eu vim para o porto de volta de ônibus. Feito isso, você vai clicar aqui, ó. Voltar para visualizações do vídeo. Clica em cima. A gente tem, na versão gratuita, 25 segundos para fazer esse vídeo. Então, passando disso, já só na versão paga. E aqui já começa, ó. Ele faz todo o trajeto. E vem o desenho do transporte, do tipo de transporte que você escolheu, ó. Ali de ônibus. Chegando lá, ele vai mudar para o avião e voltar para o porto. Se você clicar dentro do mapa, ele vai ter esses três pontinhos aqui embaixo no cantinho. Clica nele e você vai escolher a velocidade. Eu gosto de pôr nesse 0,5 porque ele vai mostrar mais devagar e vai dar para ler o nome das cidades mais tranquilamente e fica melhor. Eu prefiro assim. Então, se você não fez tantos países que caiba dentro desses 25 segundos, pode pôr na velocidade mais baixa, ó. Aí vai aparecendo o nome das cidades mais declaradamente. Senão, fica muito rápido. Não dá para ver. Esse é um roteiro de um mochilão que eu fiz por sete países da Europa em agosto de 2022. Ele está lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu te convido a se inscrever. Conexão Viagens. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá também tem muitas dicas legais sobre viagens. Então, é só clicar no link e me segue por lá também. E é isso aí. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Deixe nos comentários se você já conhecia. Se você conseguiu fazer ou não. Se tiver alguma dúvida que eu posso ajudar, também deixe nos comentários. Encaminhem para alguém que gosta de viajar para fazer esse roteirinho. Fica bem legal para a gente pôr nas redes sociais. E não deixe de curtir o vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas. E clica no link da tela final, que tem outros vídeos também, para você conhecer um pouquinho mais do meu canal. E para se inscrever, é só clicar aqui nessa bolinha do meio. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.